Hoje eu vou zoar A noite vai bombar Vai bombar, vai bombar Hoje eu vou zoar A noite vai bombar Tô pronto pra fugir Vamos pra despedir Agora, agora, vai Vai, vai Aponta pra câmera Aponta pra câmera Vai assim, ó Vai apontando pra ela Vai apontando pra ela Vai apontando pra ela Vai, vai 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 No chão, no chão Doeira no chão Vai, doeira no chão Aí Vai, doeira no chão Vai, doeira no chão Vai, doeira no chão Vai, doeira no chão Vai andando Vai andando, vai andando Vai, Rafael Tente marra Tente marra Tente marra Isso aí Caramba Ai, caramba Ai, caramba Vai Hoje eu vou zoar Vai Vai, doa Agora, vai Hoje eu vou zoar A noite vai A noite vai Mas a noite vai 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 Hoje eu vou voar, na noite vai voltar Hoje eu vou voar, na noite vai voltar Vou cair na folhinha, eu vou voar na pista Vida mulher bonita, não tá com a joia que vai Vai cantar o tempo, eu já tô no estilo Mas em tanto geral, o DJ tá cunhado Vai cantar o tempo, eu já tô no estilo Mas em tanto geral, o DJ tá cunhado Bem baixo, tem que ter em baixo Bem baixo, a bola no chão, no chão Vai, vai, vai Doeira no chão, doeira no chão Agora, a bola no chão Vai, 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 vai Agora! Hoje eu vou voar É desse jeito que eu voar A TOSIFY ignite o PÁ andar cerca o PÁ va cupum pontificou marcar kombinando o PÁ E a TOSIFY ignite o PÁ